Então, eu acho que o que eu vejo, né, os chamados leões de treinos, né, que são os caras que treinam muito bem e não lutam muito bem. Eu tenho uma coisa que eu acho, né, esses caras, eles treinam porque a academia tá sempre rodeado de amigos, é um treino, você sabe o jogo de todo mundo, você sabe todas as pegadas, você sabe todos os caminhos e defeitos dos seus... Quando você vai, pode ser que esses caras fazem visita e treinam bem, mas eu já vi todos esses, quando é um treinão mesmo, o cara não sobressai, entendeu? Porque não é a casa dele, não é os amigos dele. Por isso que o cara tem que fazer treino diferente, se ele não tem, se ele não pode lutar todo final de semana, faz treino diferente. Ou então, eu visitava todas as academias que o Cícero ia, eu visitava junto com ele, me levava e eu tinha que enrolar com todo mundo. Então, a partir dali, foi sempre assim, é, competir, é, tipo, é igual o campeonato, só que... Não, é, confere, né, quando você entra no mercado de alguém, né, como confere. Agora, se você tá com seu amigo todo dia, e você não tem treino, lógico que tem uns tipos de caras, tipo assim, bochecha, preguiça, é, o Hebritt agora que eu tô treinando com ele às vezes, é, esses caras são competição, entendeu? Não tem como você treinar com esses caras, eu não vou chamar ele pra guarda e ficar ali, é, né, pra ser amassado. Eles, eu posso, um roxa, tipo assim, peso médio, ele vê um peso médio na academia, ele tem que treinar com aquele cara todo dia, entendeu? Esses leões de treino, eles dão treinos dele pau a pau. Quando o treino é faísca, eles preferem ou com o cara que ele apanha, ou com o cara que ele bate pra caramba. O treino, o meu, o treino que eu mais gosto é o treino pau a pau, é aquele treino que você, se morreu e com uma vantagem foi, uma vantagem rola. Esse é o treino que você ativa pro campeonato, entendeu? Não os treinos na sua cabeça. Porque o campeonato não é uma programação, você não chega lá e fala, esse cara eu vou raspar e passar, aquele ali eu vou derrubar. Aquele ali, não, na hora da luta muda tudo, então não tem nada programado. E ninguém sabe o jogo de ninguém, ninguém sabe o que o outro tá fazendo. É todo mundo de academia diferente. É todo mundo no laboratório treinando e lá na hora que vai ver. Então, o competidor, a primeira coisa que eu acho que ele tem que fazer é amar estar ali, entendeu? Amar. Ele fala assim, eu quero estar aqui e eu quero lutar bem. Quero mostrar que eu sou melhor, entendeu? Essa é a... Eu acho que eu entro assim. Eu entro assim, tipo, não. Treino também e vamos sair na porrada e vamos ver o que vai dar. É na hora ver. Na hora, né? E esses caras que, porra, que eu acho que esses caras que priorizam muito ganhar treino, muito... Muitas coisas. Você acaba ficando pra trás por causa disso. Ele tá acostumado só a ser bom pra ele. Ele pega o cara... Todo treino, ele pega todo mundo três vezes. No campeonato, sete minutos, tá um pau da porra... Desculpa, rapaz. Tá um pau, a porrada, a luta. Como que ele vai analisar? Vai perder a mente, entendeu? Tá um pau, tá um pau, tá um pau, tá um pau.